E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro Pessoal, estamos com mais um game aqui no canal Life Strange É o jogo que me recomendava pra estar jogando aqui com vocês Então, pessoal, antes de começar o game, deem aquela força Então já vai deixando aquele dedo naquele like, se inscreva, comente e compartilhe Ajuda demais o crescimento do canal E pressione qualquer botão pra iniciar e vamos iniciar uma nova aventura aqui no canal com vocês Espero que vocês gostem dessa nova série e se bora Eu não conheço nada sobre o game, eu sei que é um jogo que já foi lançado há algum tempo Não conheço nada sobre ele, mas deixa de enrolar e se bora Pessoal com qualquer botão Verificando o conteúdo para baixar, beleza Então eu vou falar pra vocês, eu não sei nada sobre o game A única coisa que eu sei que ele é um game de escolha Vou deixar do jeito que tava mesmo Só um pouquinho Aí, aplicar Bom, como vocês podem ver, eu não tenho nada, né Vamos começar um novo jogo Não jogo Só deixei as opções rapidinhas, configurações, configurações de vídeo, jogo e legendas Texto padrão, legendas sim O tamanho da legenda normal, vou deixar um pouquinho grande, tá pessoal Qualquer coisa, se eu ver que ela tá muito além do normal, eu acabo Mexendo na configuração, tá Então vamos em um novo jogo E se bora Espero que vocês gostem, né Texto padrão, de novo, é um jogo cuja história é dedicada pelo jogador As consequências, todas as ações, desceções, desse passado, presente, futura escolha Como cuidar Então é um jogo de efeito borboleta, né As escolhas vão causar impactos Então é o jogo de efeito borboleta, né Agora, vai, gente Fica com a atenção O que é o jogo de A gente tá com a atenção É uma thoátira O que é a gente consegue Mas eu vou deixar É um jogo de A gente está Amor A gente tem Onde A gente tem E A gente tem Onde estou? O que está acontecendo? Um estômago? Como eu saí aqui? E onde está aqui? Espera, está a casa de luz. Eu vou estar segura se eu puder chegar lá. Eu espero. Por favor, deixe-me chegar lá. Vamos ter cuidado, ela não corre, tá? O que será que está acontecendo quando essa menina veio parar aqui? Ela não tem tornado, ela está feia, menina. Vamos tentar pegar até o farol, né? O que ela tinha comentado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, eu estou na classe, tudo é legal, eu estou bem. De luz a luz, de color a chiaroscuro. Agora, pode-se me dar um exemplo de um fotógrafo que perfeitamente capturou a condição humana. Eu não estima de dormir, e isso não sentiu como um sonho. Buehler... Dianne Arbis. There você vai, Victoria. Olha isso aqui, como eu posso mostrar isso ao Sr. Jefferson? Eu posso ouvir a classe me rindo agora. É isso, Vitória, porque... Beleza, vou voltar. Por que Arbis? Por causa das suas imagens de faces desesperadas, você se sente totalmente assustada pelos olhos dessas mãos sadas e jovens. Ela viu que a humanidade está torturada, certo? E, francamente, é f***. Vou olhar a foto. Tenha isso para você. Seriamente, eu poderia enfriar qualquer um de vocês em um lado escuro e capturá-los em um momento de desesperação. E qualquer um de vocês poderia fazer isso para mim. Olhar. Não é isso muito fácil? Muito óbvio? O que se Arbis escolheu capturar pessoas na altura de sua beleza ou inocência? Ela tinha um olho brilhante. Então, ela poderia ter feito outro approach. Eu tenho que admitir, eu tenho que fazer uma foto para provar que eu ainda estou aqui. Plus, é perfeito para o meu portfólio. E eu tenho que tirar uma selfie. Ela não tira uma selfie. Ele capturou a essência da América do post-war beat, e havia honestidade sobre as condições econômicas do ano. Mas a beleza na luta. Você não tem a beleza sem um beat. Eu amo a minha câmera analógica. Eu deveria tirar uma foto rápida agora. Dez anos 1950. Bem, nós todos vimos esse filme icônico de Kerouac na balcão. E se você não tivesse, desculpa, desculpa. Eu não acredito que ainda tenho esse casamento de pesquisa. No caso, eu deveria ir para o século XXI, mas eu não gosto da escola. Agora, eu não gosto de fazer uma foto americana com as fotografias de Salvador Dali, como Cocteau. Se alguém mais olhasse isso, o que eles pensavam? Bom, quem quiser ler o diário dela, tá, pessoal? Pode estar pausando. Eu estou muito receoso em ficar falando, e o professor não para de falar. E eu tenho medo de ficar falando que se me atrapalhar vocês prestarem atenção, ou ficar interagindo também, tá bem estranho. Tá bem estranho. Vamos dar uma olhadinha nas outras páginas. Quem quiser pode estar pausando, tá? Beleza. Bom, tem o Jefferson, acho que a gente tem informações sobre as pessoas, né? Tá. Então, ele era um verdadeiro renaissance man, e seus famosos self-portraits são famosos, primeiros exemplos de uma palavra que você pesquisa muito amada. A selfie. E é uma ótima tradição, e eu wholeheartedly... Eu acredito que Max tem o que vocês filhos chamam a selfie. Uma palavra malvada para uma maravilhosa tradição fotográfica. E Max tem um dono. Of course, como vocês sabem, a foto-portrait foi popular desde os primeiros 1800s. Sua geração não era a primeira para usar imagens para a selfie expressão. Desculpa, eu não podia resistir. O ponto é que a portraiture tem sempre sido um aspecto vital de arte e de fotografia, por muito tempo que ela foi. Agora, Max, desde que você capturou nosso interesse e quer dizer que você quer participar da conversa, Can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Essa pergunta é pra mim? Eu sabia. Essa pergunta é pra mim? Será que a gente tá sendo muito rude? Opa, assim, eu sabia. Eu sabia. Mas eu meio que esqueci. Você ouve isso ou não, Max. Tem alguém aqui que sabe o seu negócio? Louis Daguerre foi um pintor francesco que criou daguerreotypes. Um processo que deu as portas um estilo de refluxo, como um espelho. Agora você está totalmente em uma zona de retro. Sua face. Muito bem, Victoria. O processo de daguerreão trouxe um detalhe em pessoas, tornando-se extremamente popular desde os 1800s. O primeiro daquete-seiro-portrait foi feito por Robert Cornelius. Você pode descobrir tudo sobre ele em seu texto. Ou, até mesmo, online. E, pessoal, não esqueçam do dia de fazer uma foto no Contest de Heróis. Eu vou voar com o vencedor para San Francisco, onde você vai ser fedido pelo mundo da arte. É uma ótima exposição e pode começar uma carreira em fotografia. Então, Stella e Alyssa, sejam juntos. Taylor, não se escondem. Eu ainda estou esperando a sua entrada também. E, sim, Max, eu vejo você pretendendo não me ver. Ah, ok. Foi muita informação para mim. É muita coisa. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Professora, olhar, usar. Parece que alguém já estava trabalhando nisso. Cool. Ah, beleza. Olhar tablet, usar. Eu deveria ter conhecido. Ela terá melhor equipamento do que Blackwell. O cara não terá constrangido você. Você está muito quieta hoje. A gente não penseu que tal uma xícara de chá. É, ela não está bem não, a carinha dela. Mat, você quer ir pegar uma copa de chá e cumprir sobre a vida? Obrigada, mas não hoje. Eu tenho que ir para o trabalho. Não se preocupe. Vamos ficar mais tarde. Claro. Bom, ela não está bem, essa menina. Bom, marcações, foto. Beleza. Vamos acessar o diário. Aqui, uma foto ali. Tira foto no episódio. Beleza. É muita informação. Olhar. Opa, tem um momento de olhar. Gente, é muita informação. Livros. Cartazes. Olhar. Vamos ver o cartaz. Aqui é o pôster para o contesto. O Sr. Jefferson realmente me espera entrar. Por que? Eu não sei se eu estou pronta para meus 15 minutos de infância. Bom, é muita informação que tem para se interagir nesse game, gente. Olhar. 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 A farol. Você nunca pode escapar da sala de luz aqui. A gente tem que falar com o professor. Falar. Desculpe, Sr. Jefferson, posso falar com você por um momento? Sim. Desculpe. Não, Victoria. Desculpe a nós. Tenho mesmo que fazer isso. Não tive tempo. Vamos lá, X. Eu tenho que fazer? Eu só não acho que é tão grande. Eu tenho que fazer um negócio. Max, você é um melhor fotógrafo do que um lixo. Eu sei que é uma droga ouvir algum velho te ensinar, mas a vida não espera para você jogar catch-up. Você é jovem, o mundo é seu, blá, 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 certo? Mas você tem um dono. Você tem o fervo de tomar imagens. Para enfriar o mundo apenas do jeito que você o enviou. Agora, tudo que você precisa é a coragem para compartilhar o seu dono com outros. E isso é o que separa o artista do amaturo. Beleza. Ah, não quero falar com ela. Então, a gente pode abrir. Bora. Então, simbora. Uma coisa que eu notei nesse game, pessoal. Só que as trilhas sonoras, né? São muito... Flash, Swing, Episódio 1, Charless. É isso? Bom, uma coisa que eu notei aqui é que as trilhas sonoras desse game é muito... Muito show de bola. Pode ser... Você no banheiro, né? Agora... B 등e. Dâna chão. Agora... Banheiro. Agora... Vamos, né? É... O que é? Isso é... Esses lá. É isso? É isso? A gente precisa achar o banheiro, vamos para ali o banheiro, se for, é esse aqui. A gente precisa achar o banheiro, vamos para ali o banheiro, vamos para ali o banheiro, vamos para ali o banheiro. Vamos para ali o banheiro, vamos para ali o banheiro, vamos para ali o banheiro. Eu estou boa a fluir, obrigado. Beleza, é esse espelho aqui mesmo. Amor, Bia, o Zé. Bia, o Zé. Relaxa, pare de torturando-se. Você tem um dono. Bia. Vamos ver a borboleta. Fotografar. Bia. 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 Eu já ouvi essa leitura Agora a Kate está sendo assustada de novo E se a telefone de volta Isso é real Oh, shit! Man, eu não acredito isso Ok, se eu estou louco, eu posso ir todo o caminho Can I actually reverse time? Why Arvus? Because of her images of hopeless faces You feel like totally haunted by the... Mantenha pressionado I did it Can you give me an example of a photographer Who perfectly captured the human time machine Anybody? Bueller? Max, não se preocupe Não ainda Por que Arvus? Porque... Keep it together, Max You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers in jail When I took my selfie, Jefferson asked me a question If he does again, I'll know this is for real Keep that to yourself Seriously, though I could frame any one of you in a dark corner And capture you in a moment of death I believe Max has taken what you kids call a selfie A dumb word for a wonderful photographic tradition And Max has a gift I know I'm not dreaming this It's real I can tell So I can go back in time Selfie expression What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography I need to go to the bathroom quickly and check it out Now Max Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation Can you please Tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits I'm sorry, but I really have to use the bathroom Nice try, Max But you're not going to get away that easy We can talk more after class Is there anybody here who knows their style? Oh shit Jefferson wants to keep me after class And I need time to save that girl A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror Now you're totally stuck in the retro zone Sad face Very good, Victoria What if I rewind again? And give him the right answer? I don't want to find detail in people's faces Making them extreme A process that gave birth to the first self-portraits I'm sorry, I feel sick May I be excused? Nice try, Max But you're not going to get away that easy We can talk more after class Is there anybody here who knows their style? Jefferson wants to keep me after class And I need time to save that girl A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror Now you're totally stuck in the retro zone Sad face Very good, Victoria Deixa eu ver se eu consigo voltar Pessoal, eu sei que já deu o nosso tempo Eu vou pular a pergunta O processo de Daguerre Inventado por um pintor francês Named Louise Daguerre Around 1830 Somebody Has been reading as well as posing Nice work, Max The Daguerrean process made portraiture hugely popular Mainly because it gave the subjects clear-defined features You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters Max is so far way ahead of ever And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Contest I'll fly out with the winner to San Francisco Where you'll be fedded by the art world It's great exposure and it can kickstart a career in photography So Stella and Alyssa, get it together Taylor, don't hide I'm still waiting for your entry too And yes, Max I see you pretending not to see me Max, you are not crazy You are not dreaming It's time to be in every day Beleza, pessoal, já passou nosso tempo Espero que vocês tenham gostado do game Eu ainda estou muito confuso, é muita informação Muitas coisas que podem se fazer no game, né? Olhar objetos, voltar, pular Eu ainda estou meio confuso, estou me acostumando Ainda mais com diálogos, né? Muita informação na tela Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever Compartilhar e comentar Ajuda demais o conhecimento do canal E dêem uma olhada em outras séries do canal Que estão muito bacanas, beleza? Vai nessa, tudo de melhor, sempre valeu, falou e fui!